Oi, Vietros! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vai ser um do lixo ao luxo do carnaval. E tô no lixo mesmo, eu acabei de acordar. Agora tá de manhã. Por que que eu tô desamarrando meu cabelo, meu Deus? Mas enfim. Carnaval, né gente? Época de carnaval, já tá tendo os bloquinhos. Então, vamos fazer uma maquiagem simples pro carnaval. Bom, eu gosto de começar pelas sobrancelhas sempre. Se você tiver fazendo pra sair, você passa um protetor solar, passa um hidratante, passa um fixador pra maquiagem durar bastante. Como eu tô só gravando vídeo pra vocês e daqui a pouco eu vou tirar tudo, não vou passar nada na pele, tá? Pra hidratar, nem nada nesse sentido. Vou usar uma sombra preta pra passar na sobrancelha. Essa daqui é Colorful World, mundo, né? Da marca Jasmine e a paleta A. Então, eu vou pegar a cor preta e vou preencher minha sobrancelha com ela, porque meu cabelo tá preto, né? Encher. Então, eu vou preencher, ó. Eu vou seguindo o formato da minha sobrancelha mesmo. Sem muita coisa, só pra corrigir um pouquinho as falhas mesmo. Tá vendo? E aqui na frente eu gosto de deixar, às vezes, um pouco mais claro. Gosto de deixar mais marcada aqui nessa voltinha, né? Que minha sobrancelha tem nessa volta. E é bem rapidinho, tá vendo? Não precisa ficar inventando muita ideia, não. É só passando. Seguindo o formato da própria sobrancelha. Agora, agora você vem com o corretivo. Esse aqui que eu tô usando é da marca Super Poderes, tá? E é a cor 04. E eu vou delimitar essa sobrancelha. Pra tirar qualquer coisinha feia, assim, sabe? Que não foi passado certinho. Sombra. Passo embaixo, confirmando esse formato dela. E aí você vem com um pincel, ou você vem com a esponjinha, né? Espalhando isso aqui. Acho que eu vou pegar com a esponjinha que é melhor. Tá vendo? E agora a gente delimita do outro lado, fazendo a mesma coisa. Agora eu vou passar esse corretivo aqui na pálpebra, né? Pra gente vir passando a sombra. E vou selar isso aqui com o pó. Porque senão a maquiagem, ela não... Como que fala? Senão ela não esfuma, né? Porque vai grudar. O pó é o pó banana da Ruby Rose Fuse Mods. Esse aqui, ó. O pincel aqui é o mais rápido. Pronto, aí você vai ficar assim, toda pálida mesmo. É normal, acontece. E aí vamos fazer a sombra, né? Eu quero usar tons de amarelo, rosa e azul, que são cores bem coloridas mesmo. Tem essa paleta aqui da Ludurana, que tá toda suja. Mas, enfim... Eu vou ver se o amarelo dessa aqui é pigmentado. Vamos ver. Que eu começo com o amarelo aqui no cantinho do olho. Vamos ver. Eu vou pegar esse aqui, ó. Ah, é pigmentado, mas não tanto. Aí eu vou passar ele aqui no início do olho. Gente, não tem segredo, tá? Ainda mais que a gente vai esfumar isso aqui. Vou pegar um pouquinho do amarelo da Ludurana. Que eu acho que dá um pouco mais pigmentado. Agora eu vou vir com o rosinha. Acho que eu vou usar esse aqui. Deixa eu ver o que é rosa aqui. Aqui, ó. E vou passar aqui somando também. E já vai dando um pouco mais de alegria, né? Pra esse rosto. Pelo amor. Agora eu vou fazer do outro lado. Não tem segredo. Dá maquiagem simples mesmo. Não precisa fazer tudo perfeito, porque é carnaval. Né? E ninguém tá dando lacra de beleza, não. Então, se esfuma bastante. Não tem problema sair fora aqui, porque a gente vai passar o corretivo também. Eu vou pegar um pouco do amarelo aqui com o dedo mesmo. E eu vou passar aqui pra isso, ó. Porque aí ele vai mesclando e fazendo esse degradê. Ficou assim, tá? Vou pegar o azul da Lodurana agora. Então, vou pegar esse aqui, ó. E vou passar debaixo dos olhos, tá? Só pra dar uma cor diferente. Não vou passar na linha d'água. Vou passar um pouco mais por fora, assim. Ficou assim. Agora eu venho com o delineador. Eu vou usar esse delineador aqui. É da Lua e Neve. É uma caneta delineadora preta. E vou fazer um delineado, gente. Assim como já estamos acostumados. Ó, vou gravar. Ficou assim. Eita, gente. Será que vai ficar bom? E agora vamos pra pele, né? A gente vem com o corretivo, passa nas áreas necessárias. Vocês sabem que eu não gosto muito de usar corretivo, né? Mas, enfim, vamos ver o que dá aqui. Leixo manda. Agora eu vou passar um... Um corretivo, esqueci o nome. Contorno. Eu acho que é contorno, é da minha irmã. Mas mesmo se não for contorno, é mais escuro, então... Eu espero que não fique muito feio, né? Tipo... Agora eu volto com a minha paletinha de sombra. Eu pego esse laranjinha aqui e passo como blush. Passo um pouquinho no queixo. Que vai ficar no sol. É como se fosse queimadinha de sol. Fica bonitinho também. Testa, testa, queixo, bochecho e nariz. Um iluminador agora. Tenho algumas paletas aqui com bastante brilho. Mas eu ainda não sei qual eu vou usar. Acho que eu vou usar esse aqui, ó. Pra gente passar em alguns lugares mais estratégicos. Peguei com o dedo mesmo. Eu vou passar aqui, ó. Assim. Não sei se tá não, pra vocês verem, não. Em cima da boca, assim. Vai, vai, assim. Aqui é o momento de extravasar no brilho. Passar um pouquinho de pardo amarelo também. Aqui. Tá muito mais bonito, pessoalmente. A câmera tá deixando ele estranho. Não sei porquê. Na boca, você pode fazer o que você quiser. Você pode passar um batom com brilho. Você pode passar um batom mais neutro. Porque é carnaval, gente. Carnaval é pra gente extrapolar. Mas eu acho que eu vou passar só um gloss mesmo. E eu, particularmente, acho que gloss é bem mais fácil. De você levar pro rolê e ficar retocando, enfim. Eu fiz um contorno aqui na boca. Com o pincel que eu usei. O negócio é azul mesmo. Então, tá um contorno azul aqui na boca. Mas nem dá pra perceber que é azul. E vou passar esse gloss aqui. Esse aqui. Sarah Beauty. Mas aqui tem um pouco de corante alimentício vermelho, tá? Então, ele não era dessa cor, não. Ele era transparente. Olha só. Olha só. Ficou assim. Ficou assim. Não sei se vocês vão conseguir ver como está. Deixa eu trocar, sei lá, a luz. Tá bem bonitinho. E aí, se você quiser, você pode colar uns brilhos, assim, na testa. Colar uns negócios, assim. Que eu acho que fica bem bonito também. Mas é porque eu não quero fazer agora, não. Mas dá pra você fazer, sei lá, uns pontos de brilho. Fazer uns pontos de luz, sei lá, uns brilhinhos aqui, assim, sabe? Colar. Mas eu não quero. Eu vou fazer só assim mesmo. E é isso. Vamos ao fim do vídeo. E é isso. Finalizamos o vídeo assim. Make pronta. Cabelo pronto. Gente, faz muito tempo. Muito tempo que eu não uso peruca. E carnaval também é uma época ótima, né? Pra usar peruca. Seja lace, seja que não seja lace, seja peruca mesmo. Que é uma época feliz. É uma época engraçada. Então, foi assim. Como eu não tenho roupa de carnaval, coloquei só um topzinho aqui. Coloquei esse cabelo de serê. Gente, caiu base aqui na minha peruca. Mas tudo bem. Sigo pleno, sigo linda. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tem outras iluminações aqui também, pra vocês verem melhor. Amarela. Branca. Branca. Normal. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu achei lindo. A maquiagem com esse cabelo. Não sei se vocês estão conseguindo ver o brilho. Mas sério, eu amei. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado também. Se gostou, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, inscrever-se no canal. Se você gosta de vídeo de maquiagem, é só deixar nos comentários sugestões. Tema de maquiagem que vocês querem ver aqui. Então, é isso. Um super beijo. E tchau.